Olá, aqui é o Charles do treinamento Seja Consulto Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre Mindset. Olha, para te explicar melhor e para transmitir um pouco mais de clareza sobre o que é Mindset, eu vou buscar aqui um dos pressupostos da PNL, que é aquele que diz que mapa não é território. Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que nós não vemos a realidade exatamente como ela é, mas sim como nós somos, porque o nosso mapa da realidade é construído a partir das nossas experiências e de todos os estímulos e de todas as influências que nós sofremos ao longo da nossa vida, desde a gestação até a educação que nós recebemos em casa, a educação formal que recebemos na escola e todas as influências do meio, influências culturais, influências intelectuais, influências sociais e tudo aquilo que afeta a nossa formação e a nossa percepção da realidade. Então, nós percebemos a realidade de maneira diferente. É assim que duas pessoas observam o mesmo fato e enxergam aquele fato, aquele mesmo fato, de uma perspectiva completamente diferente. É como a história lá do copo meio cheio de água. Você pega a experiência do copo, bota lá um copo com metade, enche até a metade do copo de água e pergunta às pessoas o que é que elas veem. Provavelmente algumas pessoas vão dizer, olha, este copo está a metade vazio. E outras pessoas vão olhar e vão dizer, olha, este copo está a metade cheio. Então, é tudo uma questão de percepção, de como o mapa daquela pessoa conduz a ela a interpretação daquele fato. Então, assim, se o seu mapa tem vários caminhos que te levam na direção dos seus objetivos, se você tem um mapa mental que te leva na direção, com vários caminhos que te levam na direção dos seus objetivos, é quase certo que você vai ter uma boa performance na busca pela realização dos seus objetivos. Se você tem um mapa com menos caminhos, com menos estradas que vão te levar na direção daquele que você quer realizar, é provável que você tenha um pouco mais de dificuldade de chegar nos seus objetivos. Um outro exemplo que eu posso te dar aqui, para você entender bem como essa percepção de realidade, ela varia de pessoas para pessoas, tem a história dos dois vendedores que foram enviados lá para um país onde as pessoas usavam massivamente sandálias ao invés de calçados. E eram dois vendedores de uma fábrica de calçados. E o primeiro, quando chegou lá e que viu aquela população inteira toda usando apenas sandálias, ligou para a fábrica e disse, olha, nem adianta tentar vender aqui para esse país, porque aqui as pessoas usam apenas sandálias, né? As pessoas aqui não têm o hábito de usar calçados. Já o segundo vendedor, quando foi enviado para lá, ligou de volta para a empresa e disse outra coisa completamente diferente. Disse, olha, a gente vai ganhar muito dinheiro aqui nesse país, a gente vai vender demais, porque as pessoas aqui não usam calçados ainda, né? Não usam sapatos ainda, né? Todas elas usam sandália. Então, é uma questão de percepção de como você vê a realidade. E a forma como você enxerga a realidade, ela decorre do mapa que você tem, do seu mapa mental, né? Do seu padrão de pensamento, do seu padrão, daquele padrão que você utiliza para construir os seus pensamentos em relação à realidade. A esse padrão de pensamento, a essa forma de pensar, a esse roteiro que você costuma utilizar para poder formar os seus pensamentos em relação aos fatos, dá-se o nome de mentalidade ou mindset. Mindset é a forma como você enxerga as coisas. Se você enxerga as coisas de forma mais positiva, né? Então, você tem um mindset positivo, se você enxerga de forma negativa, você tem um mindset muito negativo. E esse mindset, esse padrão de pensamento, ele é determinante para uma série de coisas na sua vida. Você aproxima de você, você afasta de você várias coisas em razão do tipo de configuração mental que você tem, do tipo de padrão mental que você tem, do tipo de mindset que você tem. Então, grosso modo, o mindset é isso, né? É um padrão de comportamento, ou, perdão, é um padrão de pensamento que você tem a partir das experiências que você teve ao longo da sua vida, né? Das influências que você sofreu, você constrói ali um padrão de pensamento, né? Uma maneira de pensar. E esta maneira de pensar em relação aos fatos reais, né? É o que a gente chama de mindset. Então, faça aí a reflexão, como é que está o seu mindset, o seu mindset positivo, você tem um mindset de realizar coisas, o seu mindset está voltado para você concretizar seus objetivos, realizar as coisas que você quer na sua vida, o seu mindset está mais ali para ficar na zona de conforto e não acreditar muito em si mesmo e tal. Reflita sobre o seu mindset, como é que você constrói o seu padrão de pensamento, e assim você vai conseguir ser mais efetivo na realização dos seus objetivos, pelo menos é o que eu imagino. E se você não conhece ainda o meu treinamento, né? Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, seja consultor agora, e lá você vai aprender tudo o que precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.